No dia ele quer nascer pra você Hino Gaivota de 1987 Olha o beco, olha o beco 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 Depois Nivaldo Gregório canta Já 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 já, depois do comercial Não perca Nivaldo Gregório canta quarto homem Quarto homem de Tony Silva Ai só que eu não sei o que é O que é? Ai meu Deus Ta chorindo? Esse cara me tira do sério Não perca, não perca Aqui, tem o correio Vamos lá Não, vai dar um foco Depois!